Tudo começou meio que por acaso. A paixão foi aumentando e tornou-se profissão a sério. Descobri minha verdadeira vocação em 2008, altura em que iniciei a organização do meu casamento. Criei o blog do Pedido ao Altar e de lá pra cá não parei mais. Já são uns belos anos de estudo e dedicação aos casamentos e não só. Ajudar os meus noivos a tornar realidade as suas ideias faz-me sentir realizada como profissional. Sinto como se cada evento fosse meu também. São muitos meses a trabalhar em cima dos projetos. Cria-se laços afetivos porque considero os meus clientes verdadeiros amigos. E como amiga, quero dar sempre o meu melhor. Música Qual é a minha maior preocupação? Como o Eden Planner diria que é fazer com que o evento seja 100% perfeito. E como decoradora, surpreender os meus clientes. Claro que conto com o apoio dos meus parceiros. Profissionais competentes que colaboram com o sucesso do meu trabalho. Tudo para que o Big Day dos noivos seja simplesmente impecável. Uma frase que me define como profissional? Estou cá para perceber os sonhos e fazê-los acontecer. Música 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 Música